Vem que eu vou te ensinar a fazer cocô do jeito certo! Quando a gente está sentado ou quando a gente está em pé, o reto, que é a parte final do intestino, fica dobradinha para trás. E tem uma alça que justamente coloca uma pressão ali para que a gente não faça cocô nessas posições. Quando nós agachamos ou sentamos com os pés apoiados, os joelhos, mas para seguir o corpo inclinado para frente, essa alça tira a pressão e o reto fica de verdade reto. Isso ajuda a relaxar a musculatura e as férias saem muito mais fácil. Fazer cocô assim ajuda na frisão de ventre, ajuda a prevenir hemorróidas, apendicites, pro laço de órgãos e até câncer de cólculo. Você pode usar um banquinho próprio para isso ou então uma caixa de ponta cabeça, pode ser um baldinho ou qualquer coisa que ajude os seus pés a ficarem bem levantados. Só não pode agachar em cima da privada que é muito perigoso. Essa regra de manter os joelhos levantados vale para as mulheres, para os homens, para as crianças e para os idosos também, para todo mundo. Um outro hábito muito comum que é péssimo para a nossa saúde é ficar ali muito tempo no banheiro. Isso acaba colocando muita pressão no reto, pode causar hemorróidas e é péssimo para o nosso assoalho pélvico. Fazer muita força também não é legal. O importante é relaxar para os pés poderem sair com facilidade. A gente precisa respeitar também a nossa vontade de fazer cocô. Dê a vontade, senta, relaxa, levanta os pés e faz. Não saiu, depois você volta e tenta outra vez. E aí, me conta como é que andam os seus atos no banheiro.